Fala galera, campeões na Pirâmide, estou muito feliz. Queria agradecer a todo mundo lá da TMD House que treinou comigo, a Nois que Voa, ao Bini Preto e a Guiármone por todo o suporte e ao Thiago Mascaranha e a Cê do Colégio. Então rapaziada, mais uma vez a gente está aqui na Walter Pirâmide, o maior palácio do Jiu-Jitsu mundial e mais uma vez a comunidade está vencendo. A gente ainda não venceu, tem muita coisa para acontecer, o Estado tem que trabalhar mais nas comunidades, mas a gente está aqui fazendo a nossa parte. Como diz o meu mano Cidinho, se eles não fazem nada de lá, nós faremos a nossa parte daqui. Pô, rapaziada.